Bom, aqui na Manguaba, na BR aqui na Manguaba, a ponte acaba de cair, viu? Sentido Maceió não tá passando nada, aí sentido a Novo Lino, outro lado, tá perto de cair também, tá virando tudo aqui, ó, aqui, ó. Tô aqui que eu ia pra Novo Lino, cheguei aqui, fiquei na estrada aqui, tá virando tudo aqui. Tchau.